Meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Daqui um abraço! Hoje eu tenho mais um vídeo do projeto Desafio da Lancheira E esse barulho de bola, adivinha o que que é? Benjamin está mexendo na bola Dá oi bebê! Oi! Benjamin! Benjamin! Você gostou dessa bola? Oi! E se você não me conhece, se você é novo ou nova aqui no canal Eu sou Mel, sou mãe da Lulu e do Ben, que você já viu agora Sou a esposa do Lucas Dá oi! Sou a esposa do Lucas! Essa apresentação, se parar aí é boa E nós estamos de férias, gente Mas eu gravei esse vídeo quando a gente estava lá em casa A gente mora na Califórnia, nos Estados Unidos E eu espero que você goste de acompanhar a nossa familhinha Seja muito bem-vindo Já se inscreve, já ativa o sininho Porque tem vídeo todos os dias Agora nas férias, de vez em quando Pode ser que fique um dia ou outro sem vídeo Porque aqui é uma correria, né? A gente está sempre fazendo coisas diferentes na viagem Mas eu vou procurar sempre estar editando muito rápido Para poder subir e atualizar vocês, tá? Tem sempre vlog, tem sempre muitas atividades diferentes aqui no canal E toda semana aqui no canal tem lancheira Todas as terças e aos sábados E na vida de hoje é o desafio da lancheira Que é um projeto que eu faço com a Mande Ribas E com a Ju Doerner E hoje temos uma convidada muito especial Que é a Pan-Puertas Então assim que acabar o vídeo Confere o vídeo das meninas também Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação E no final desse vídeo no card Para vocês poderem conferir Elas também vão gravar três lanches com banana Então vocês vão ter aí uma variedade de lanches com banana Para vocês poderem conferir E normalmente aqui nesse desafio da lancheira É sempre uma lancheira que a Lulu leva para a escola Só que no vídeo de hoje Luísa já tinha acabado as aulas E eu fiz um lanchinho Que foi um lanchinho para toda a família Então foi super legal Porque vocês vão ver uma coisa diferente Que serve tanto para as crianças Mas serve para nós adultos também Então eu fiz algumas coisas Que eu já queria experimentar Principalmente aquela banana congelada Não sei se vocês já viram Que a gente mela no chocolate E aí a gente coloca o topping que a gente quer Eu estava doida para experimentar isso gente Então chega de conversa E vamos ao nosso vídeo E para essa primeira receita A gente vai precisar de banana Vai precisar de um chocolate Eu tinha em casa um resto desse Toblerone Então é ele que eu vou usar Mas qualquer chocolate que você goste serve Eu tinha um pedacinho Vou mostrar para vocês Tinha o que? Quatro quadradinhos E é esse que eu vou usar para poder derreter E junto com ele eu vou colocar um pouco de óleo de coco Tá? Que assim fica mais fácil Ele ficar assim com a consistência mais ralinha E você pode colocar o topping que você quiser Eu vou colocar esses confeitos E vou colocar o coco ralado Sem açúcar Tá? E você vai precisar também de um palitinho Para poder colocar na banana Você pode fazer com a banana inteira Ou com a banana na metade Eu optei por fazer na banana Assim só metade Porque eu acho que Quando a gente vai comer uma sobremesa Eu acho que é muito Uma banana toda Né? Porque já tem chocolate Já tem confeito em cima Então eu fiz várias bananas assim Só a metade do mesmo tamanho Tá? E vamos colocar essas bananas Gente No congelador Coloquei em cima de um papelzinho Né? Aquele papelzinho de assar E coloquei o palitinho E a gente vai colocar no congelador Por uma hora Tá? Se a banana quebrar A gente não tem problema Porque depois a gente vai colocar Aquela calda em cima Então não vai dar nem para perceber A segunda receita, gente É uma receitinha super simples Mas que dá muita energia E você pode usar em qualquer lanchinho Pode pôr na lancheira Que é uma bolinha de banana com cereal Então eu coloquei duas bananas Amassei bastante Você não precisa de liquidificador Para fazer nenhuma dessas receitas Que eu vou mostrar hoje Coloquei duas xícaras de aveia E misturei bastante a banana E você vai amassando, amassando, amassando E coloquei também Manteiga de amendoim Essa que eu coloquei, gente É aquela que vem com crunch Né? Que vem com uns pedacinhos Mas você pode colocar o que você quiser Coloquei quatro colheres Da manteiga de amendoim E coloquei mel Eu usei quatro colheres de mel Porque a manteiga de amendoim Que a gente encontra aqui Nos Estados Unidos Não tem nenhum doce Então esse vai ser A única partezinha assim Docinha Da nossa receita Tá? Amassei bastante E eu coloquei passa Se você quiser pode colocar ou não Ou colocar qualquer fruta seca Que você goste Amassei bastante E vou fazer algumas bolinhas Eu ia fazer a bolinha, gente Com a mão Mas aí eu lembrei Que eu tinha comprado também No Daiso Essa forminha de fazer bolinhas de arroz E ela é bem prática Eu falei Vou experimentar Pra colocar as bolinhas de cereal nela E aí eu coloquei Amassei bastante E apertei Depois é só virar E eu acho que vai ficar Num tamanho bom assim Pra gente levar pro lanche Tá? E virei as barrinhas As barrinhas não As bolinhas Nessa tigelinha que eu tenho Que a gente vai levar depois Ao congelador também Então fica uma barrinha dura Mas ela fica macia A terceira receita, gente É uma receita que eu amo Principalmente pra tomar no café da manhã Porque ela dá muita energia E é uma receita de banana split Só que um banana split natural Sem sorvete Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma banana Você vai abrir essa banana ao meio É igualzinho a banana split, gente E é tão gostoso Você pode cada vez fazer com coisas diferentes Eu gosto sempre de variar o que eu coloco nela E aí vocês vão ver Eu dividi a banana ao meio E depois eu vou rechear ela com coisinhas Vou começar passando a mesma pastinha de amendoim Que eu usei na nossa bolinha de cereal Tá? Vou passar a pastinha de amendoim dos dois lados da banana Eu adoro banana com pasta de amendoim E vou colocar morangos Que é uma fruta assim que eu adoro Vamos encaixar bem pra poder ficar bem os morangos Aí por enquanto tá assim Vou colocar granola Em cima Ai que delícia E vou colocar, gente, também chia Tá? Chia é ótimo Principalmente quando você come uma coisa assim Muito doce com frutas É bom sempre você colocar sempre grãos E também usar chia, tá? Pra não dar aquele pico glicêmico Coloquei goji berry Que também é um superfood Que dá muita energia E coloquei um pouquinho de coco ralado Em cima eu vou colocar um pouco de mel E está pronta A nossa banana split Super saudável E eu devorei nesse dia Essa banana split na mesma hora Que eu terminei de gravar o vídeo Então ela ficou pra mim Essa receita Agora vamos fazer a segunda parte Da nossa receita Agora que a banana já ficou Uma hora no congelador Eu vou misturar Uma colher de óleo de coco Com o nosso chocolate Eu derreti o chocolate Por um minuto No micro-ondas, tá? Ele não ficou assim Tão derretidão Vocês viram E vou mexer Com a colher Pra ele ir soltando mais Esses pedacinhos Que vocês estão vendo, gente É do próprio Toblerone Não era um Toblerone Que era, né? Todo Toblerone Eu acho que vem com esses pedacinhos Mas não tem problema Porque ficou ainda mais crocante A minha banana E ficou super gostoso Nossa banana já ficou Uma hora no freezer E agora a gente vai Colocar a calda nela Como a banana A gente tá bem gelada Vocês vão ver Que quando a gente Coloca o chocolate Ele não fica pingando Ele fica agora Nesse momento pingando Mas depois ele fica Bem sequinho E aí a gente vai colocar Os confeitos Tá? Em cima Eu escolhi esse coloridinho E vou colocar em cima Olha a banana Como já tá, sabe? Bem sequinha O chocolate já secou bem E vou colocar os confeitos E também vou colocar coco Luísa, gente Não come chocolate Como vocês sabem Não come confeito Nada disso Então a gente fez Pra mim e pra Lucas Essas com coco E com confeito E eu resolvi fazer Uma diferente pra Luísa Vou mostrar pra vocês Já já Essas foram as nossas Três bananas E agora eu vou fazer Uma pra Lulu Que é uma banana Só com olhinho Vou colocar também Num congelador pra ela E ela adorou A bolinha de cereal Também já tava pronta Ficou uma hora No congelador Então ela tá na consistência Perfeita assim Pra gente poder colocar Na lancheira Eu arrumei essa lancheirinha Com duas forminhas De silicone E um rosinho azul Pra gente levar Pro passeio Que a gente tava indo E ela já tá Na consistência perfeita Essa bolinha A gente fica muito gostosa E muito macia Tá? E dá bastante energia Então esses foram Nossos três lanchinhos de hoje Espero de coração Que vocês tenham gostado Um beijo E fiquem com Deus Então é isso meus amores Espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece De curtir o vídeo De comentar aqui embaixo Se você conhece alguém Que você acha Que também vai gostar Desse tipo de vídeo Compartilha com essa pessoa também E principalmente Se inscreve no canal Pra você poder acompanhar Nossa família Ativa o sininho Pra você saber Quando a gente lançar os vídeos O YouTube agora Tá super difícil assim De entregar todos os vídeos Pras pessoas Então corre lá Ativa o sininho Não esquece Que as vezes as pessoas Me mandam mensagem Falando Meu eu não recebi A atualização do seu vídeo Por conta disso Não esquece Ativa o sininho logo aí em cima E passa no canal das meninas Pra vocês assistirem O vídeo delas também Vou deixar aqui No box de informações E no final dessa vida No card Tá bom Beijo meus amores Fiquem com Deus E até Tchau 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 Tchau